Já está em vigor uma nova portaria com normas específicas para o registro de sementes e mudas. A atualização deve garantir mais transparência para o consumidor e mais eficiência para os produtores inscritos. Há 20 anos, Silvio cultiva mudas que são posteriormente destinadas à recuperação de áreas degradadas. Por ano, ele produz cerca de 40 mil mudas de 30 espécies, a maior parte nativa do cerrado. A gente faz a coleta de sementes no meio natural, no meio urbano, faz o plantio das mudas e leva para recuperar áreas que tenham algum dano ambiental. Para fazer a produção de mudas, Silvio tem o Registro Nacional de Sementes e Mudas, Renazem, documento obrigatório emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para produtores do setor. Agora, o Renazem passou por mudanças. A nova portaria ampliou o prazo de validade do Renazem, que passou de três para cinco anos. O registro agora pode ser feito somente na matriz, apenas listando as empresas filiais. Outra mudança é que a inscrição e o credenciamento passam a ser feitos com indicação do grupo de espécies, não sendo mais necessário listar todas as subespécies cultivadas pelo estabelecimento. A nova portaria também autoriza o emprego de mais de um responsável técnico pelo processo produtivo. As novas regras estão valendo desde o dia 1º de novembro. A ideia de se ter um Registro Nacional de Mudas e Sementes é garantir a origem e a qualidade do produto. Uma muda com pragas, por exemplo, pode prejudicar todo um ecossistema. O material que vem do comércio ilegal não tem nenhuma garantia de identidade e qualidade, ou seja, o consumidor pode estar pensando que está adquirindo um produto e, na verdade, está adquirindo outro. E também não tem nenhum controle em relação à qualidade. Na avaliação de Silvio, as mudanças trouxeram mais facilidade para o produtor. Veio bem acalhar, viu? Facilitar nossas atividades, principalmente na produção.